Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou fazer um vídeo sobre depressão pós-parto. A depressão pós-parto, pessoal, em alguns países, algumas mulheres, antes de iniciar sua gestação, algumas tomam até um ano o ômega 3. E durante a gravidez também, para o bebê nascer inteligente, nascer saudável e a mãe não vir até a depressão pós-parto. O porquê acontece da mulher ter depressão pós-parto por falta de ômega 3? Quando o bebê está formando o cérebro, para o cérebro do bebê crescer, ele precisa do DHA, que é o ômega 3, para a formação do cérebro. Se a mãe é aquela mulher que faz suplementação com ômega 3, que durante a gravidez está fazendo a suplementação, o bebê vai pegar o ômega 3 da mãe e a mãe vai estar super bem. Ela não vai ter depressão pós-parto. Mas o que acontece? Às vezes, a mulher tem um filho, ocorreu bem, às vezes tem dois filhos, ocorreu bem, às vezes no terceiro filho, ela vem a ter uma depressão pós-parto. Por quê? Porque, às vezes, aquela pequena reserva de ômega 3 que ela tinha, o bebê teve que pegar a formação do cérebro dele. Então, quando há o nascimento da criança, quando acontece o nascimento, a mãe ficou sem reserva nenhuma. E aí, é onde tem aquela depressão pós-parto, que todo mundo conhece. Então, o que eu sugiro? Para as mães que estão querendo engravidar, já estão iniciando a gestação, façam suplementos de ômega 3. Para não vir a sofrer mais tarde. Por quê? Porque é muito triste para uma mãe, para um pai que acabou de ter um bebê e a mãe não está nas condições perfeitas para estar com o seu bebê. Então, pesquise mais, se informe mais, que esse, sobre o ômega 3, é muito importante, entendeu? Para que venham ter mais conhecimento. Espero que tenha entendido o vídeo e até a mãe. Tchau, tchau.